A série Acervo em Segundos vai tratar de todos os santos que Portinari pintou na Capela da Nona. Qual será que foi o primeiro, hein? Fica aqui com a gente para descobrir! A pintura mural São João Batista é o primeiro mural à esquerda da entrada da Capela da Nona. Foi feita à têmpera em 1941 e quem posou para o artista foi o seu irmão e ajudante Luiz Portinari, o Loi. A figura de São João Batista está em pé, de frente, ocupando a quase totalidade da área da composição. A seu lado está um cordeiro deitado, contra fundo azul, profundo, uniforme. O santo tem um rosto redondo, cabelos pretos cacheados com mechas cobrindo o lado direito de sua testa com pinceladas brancas que sugerem o brilho dos cabelos. Olhos bem separados, redondos e pretos voltados para a direita. Sobrancelhas retas, nariz longo, lábios bem desenhados, fechados e queixo arredondado. Tem o braço esquerdo dobrado na altura da cintura, com mão aberta em concha e braço direito esticado para cima na diagonal, segurando um cajado com cruz na ponta. No cruzamento da cruz há uma faixa branca que sugere o movimento do vento, onde se lê a inscrição Essa foi justamente a principal função de João Batista, um pregador do evangelho que, segundo a profecia de Isaías, com sua voz clamando no deserto, prepararia o caminho de Jesus e endireitaria as suas veredas. Segundo os livros do evangelho, João usava roupas feitas de pelos de camelo e cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Na época, os moradores da Judéia se reuniam às margens do rio Jordão para ouvir a pregação de João, os quais, arrependidos de seus pecados, eram batizados por João e seus discípulos, daí o nome João Batista. João, inclusive, batizou o próprio Jesus, não sem antes protestar. Eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim? Ao que Jesus respondeu, deixa por agora, pois convém cumpramos a justiça completa. Três estudos foram feitos antes da execução da obra. No primeiro, feita a creia ou um sombre papelão, o artista já dá formas marcantes à figura do santo. Nos outros dois, Portinari estuda a apresentação da obra junto às outras da mesma parede da Capela da Nona, por meio de desenhos feitos a guache e grafite sobre papelão. Há pelo menos outras treze obras com o santo reproduzido por Portinari, feitas em diferentes técnicas e para diversas finalidades. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe e deixe seu comentário. Gostou do vídeo? Tchau!